Tem 18 processos, 48.521.65.2014, dígito 15. Aprovação do Orçamento do Operador Nacional de Sistema Elétrico para o ciclo de julho de 2014 a junho de 2015, consolidada após avaliação das contribuições apresentadas na P20 de 2014. Diretor Relator, Dr. Reif Barros. Em 28 de abril de 2014, o ONS encaminhou proposta de orçamento para o ciclo 2014-2015, e plano de ação 2014-2017. Em 12 de maio, o processo foi redistribuído, e em 25 de maio de 2014, a Diretoria aprovou a abertura da audiência pública nº 20 de 2014 para disponibilização da proposta. Mediante nota técnica nº 162 de 2014, a SFF emitiu em 18 de junho de 2014 e apresentou análise das contribuições da AP e recomendou a aprovação do orçamento do ONS para o ciclo 2014-2015. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de processo de aprovação do orçamento anual do ONS. Tem previsão nos artigos 13 e 14 da Lei nº 9.048 e no Decreto nº 5.081, fundamento de competência da ANEL, também no artigo 3, inciso 19 da Lei nº 9.427. A matéria também foi precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.048 e no artigo 4.027. A minuça de resolução autorizativa foi examinada pela Procuradoria, que, sob aspectos de legalidade, entende à Procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada pela Diretoria. No âmbito da audiência pública 2020-2014, não foram apresentadas contribuições consoante e formação prestada pela Superintendência de Mediação e Ouvidoria Setorial e Participação Pública da SMA. A proposta orçamentária do ONS, eu pediria aos senhores diretores que, eu estou com o voto atualizado, então, se pudessem ir para o item de atualização é melhor, porque eu tenho uma complementação que eu fiz aqui agora. A proposta orçamentária encaminhada pelo ONS, cujo valor total foi de R$ 527 milhões, R$ 748 mil, mostra-se adequada conforme a análise da SFF, pois contempla itens de custeio, valores relativos ao Plano de Ação 2014-2017 para o ano 2014 e aquisições e benfeitoria nos termos da Tabela 1. A Tabela 1 apresenta um resumo da proposta orçamentária do ONS, considerando, basicamente, o orçamento de custeio. Nesse orçamento de custeio, contempla as despesas operacionais, serviços da dívida, encargos sobre receita e tributos. Isso dá um valor total de R$ 527 milhões, R$ 748 mil. Com relação ao item 2, o Plano de Ação, a nota técnica 174-2014 da SRT, considera um valor de R$ 32,903 mil. No que diz respeito a aquisições e benfeitorias, o valor total dá R$ 6.718 milhões. Isso dá um valor total de R$ 527,640 mil. Em termos de fontes, as fontes principais, encargo de uso e transmissão, contribuições associadas e outros, que aí perfaz o valor total de R$ 527,00. A proposta orçamentária do ONS para o próximo ciclo, comparada com o orçamento hora em execução, apresenta um decréscimo de 2% em termos reais do total de dispêndio. A tabela 2 ilustra a comparação do ciclo orçamentário. Então, nessa tabela, nós apresentamos os principais itens operacionais, plano de ação e aquisição, uma avaliação do ciclo já aprovado em 2003-2014, em seguida o ciclo proposto para 2014-2015 e uma comparação entre o valor proposto e o valor aprovado. Se nós observarmos a última linha, nós vamos perceber que no final há uma redução em torno de 2,8% no orçamento total do ONS. Com relação aos itens da proposta orçamentária em suas análises, a SFF destacou os seguintes aspectos. Primeiro, a despesa com o pessoal foi definida conforme diretrizes empregadas no ciclo orçamentário passado. Segundo, a redução de 0,5% dos valores associados a serviço da dívida decorre das disposições firmadas por Furnas e Eletro-Sul para transferências dos centros de operação. Terceiro, o valor projetado dos valores referentes a tributos para o próximo ciclo é de 9,886 milhões, inferior, portanto, em 19,9% ao ciclo vigente. Os valores relativos ao plano de ação apresentaram um decréscimo de 21,16% em relação ao valor do ciclo vigente, em virtude, primeiro, da proximidade da conclusão do projeto de mudança para as novas instalações, redução de gastos com o Sinocom e projeto Reger, do decréscimo do número de projetos, decréscimo esse alinhado com a recomendação da SFF de compatibilizar o número de projetos em aberto com a capacidade de execução e gestão do operador, e, finalmente, a redução de 2,8% dos valores associados a aquisições e benfeitorias é o resultado de investimento realizado nos últimos dois ciclos orçamentários em volume superior à média histórica. Quanto ao plano de ação do ONS, a SFF chamou a atenção para a necessidade do operador empregar esforço no sentido de, entre aspas, privilegiar e concluir os projetos que permanecem abertos a vários ciclos. Além disso, diz que o operador deve assumir como regra geral para a abertura de novos projetos que o cronograma de nenhum novo projeto ultrapasse dois anos. Todo novo projeto de implementação seja procedido de um respectivo projeto de concepção. Ainda em relação ao plano de ação do ONS, cuja análise foi promovida com o suporte da superintendência de regulação de serviços de transmissão, SRT, foi destacado que os projetos terão longo ciclo orçamentário, acompanhamento especial em termos de execução técnica e financeira, o que ensejará ações fiscalizadoras específicas. Importante destacar que, no presente processo de aprovação do orçamento, o ONS reiterou que solicitação de alteração do período de vigência do orçamento, que atualmente coincide com o tarifário, ou seja, de julho a junho, para o ano civil de janeiro a dezembro. Segundo o ONS, a alteração proposta traria inúmeros benefícios, tais como compatibilização dos valores apresentados nas demonstrações financeiras com o orçamento aprovado pela ANEL, compatibilização dos relatórios orçamentários trimestrais regulamente apresentados pela ANEL, com os da contabilidade, e compatibilização do ciclo orçamentário com os programas organizacionais do operador, exemplo, gestão do desempenho e os programas de desenvolvimento. Na análise do primeiro pleito do ONS, a SFF indagou a SRT sobre os impactos da solicitação. A SRT informou que o alinhamento entre os ciclos melhora a previsão dos gastos com os encargos de transmissão, evitando parcelas adicionais na receita a ser arrecadada no ciclo seguinte. No entanto, a SRT destacou que não encontra problema do ponto de vista da arrecadação dos recursos da TUSTE e que não há óbito ao deferimento do pleito. Sob o ponto de vista da SFF, também não há impedimento ao atendimento da solicitação do ONS, apenas a necessidade de alteração do Estatuto do ONS, considerando o novo período, uma vez que o Estatuto define o ciclo de julho a julho. Assim, com o objetivo de materializar a transição do ciclo tarifário para o ano civil, naquela oportunidade, em torno de meados de 2011, o ONS apresentou proposta orçamentária contemplando o período de 18 meses. No entanto, quando, na análise da proposta apresentada da Diretoria Colégiana da ANEL, decidiu não aprovar a alteração do ciclo orçamentário, entretanto, foi ressaltada a necessidade de apresentação da presente proposta em outra ocasião. Nesse sentido, considerando que há aprovação da SFF e SRT quanto à alteração do período de vigência do orçamento do ONS, ou seja, de julho a junho, para o ano civil de janeiro a dezembro, entendo que a alteração deve ser aprovada. Por fim, cumpre observar que a apresentação da proposta do orçamento aqui discutida é resultado de ações de melhorias coordenadas pela SFF no âmbito do processo 48.500.001654-2013-179, que envolveu intensa troca de informações para tornar a proposta orçamentária mais robusta e com mais elementos de análise. A presença desses elementos de análise dispostos na nota técnica 171.200.0013 da SFF facilitou não só o acompanhamento da execução orçamentária do ONS pela fiscalização da ANEL, mas de todos os interessados na matéria. Diante disso, do exposto e do que consta o processo nº 48.500.002165-2014, dígito 15, voto pela emissão de resolução autorizativa na forma de minuta anexa para aprovar o orçamento econômico do operador nacional do sistema para o ciclo de julho de 2014 a junho de 2015. Portanto, a gente mantém o ciclo aprovado inicialmente. Em seguida, uma determinação que a SFF instrua um processo administrativo com vista à alteração do período de vigência do orçamento ONS de julho a junho de 2000, aliás, do período de julho a julho, para o ano civil de janeiro a dezembro, uma vez que todo esse processo precisa de ter uma alteração no estatuto do ONS, ou seja, uma vez alterado o estatuto do ONS e uma formulação de uma nota técnica da SFF, aí sim, a gente faria um novo voto no sentido de alterar o orçamento do ONS agora para o ano civil de janeiro a dezembro, do ano em curso. É o voto. Em discussão. Bem, aqui nós tínhamos já em outras oportunidades tratar desse assunto, a SFF não está aqui, não sei se o doutor Reves sabe nos informar. Eu lembro que uma encomenda que foi feita é porque nós aprovamos o orçamento, mas há que aprovar a prestação de contas, porque o orçamento é um teto, um limite orçamentário, mas aí a gestão lá do ONS que vai gastar ou autorizado ou menos do que ele tem que ser submetido a uma aprovação da ANEL por intermédio da prestação de contas. Eu estou aqui com dúvidas como é que está esse assunto aí. Não sei se no curso dessa discussão o doutor Reves chegou a tratar com a área. E o outro ponto, eu fiquei em dúvida aqui, é o seguinte, porque aqui logo no começo da fundamentação tem uma tabela que mostra qual foi a proposta orçamentária encaminhada pelo ONS, que aí dá esse valor aí de 527.748.000. Depois tem uma tabela, não sei se eu não entendi bem, a tabela 2, na sequência do item 8. Ela compara o ciclo 2013-14 com o 14-15. Aí tem as duas últimas colunas, comparação entre o proposto e o aprovado. Quer dizer, mas aqui está comparando B com A, de um ciclo com outro. Não é propriamente o proposto para esse ciclo que nós estaríamos aprovando. Aí que não ficou claro para mim. Porque lá na frente, na tabela que já está anexa ao ato, o valor que nós estamos aprovando seria os 527.748.000. Então é exatamente o que ele pediu. Eu não sei se eu não entendi bem as duas tabelas. Quando ele compara aqui entre o proposto e o aprovado, mas ele está comparando, na verdade, pelo que indica aqui a coluna, é o B em relação a A, ou seja, a evolução de um ciclo para outro. Na verdade, não é para entender que um diminuiu, né? É, diminuiu alguns pontos e aumentou o outro, né, Romero? Está mostrando que de um ciclo para outro reduziu 2,8%. É o que dá para entender, né? Pois é, mas reduziu total de reembolso. Itens operacionais, talvez, mas aonde reduziu? Não, reduziu nos tributos, reduziu nos planos de ação. Mas e o global? Não é 527 contra 507? Exatamente, não está muito claro isso aqui, não. Está claro, não. Não está claro, não. Porque o total está... Estão sugerindo que houve um crescimento de 4, né? Esse 2,8% é só aquisição de benfeiturinha. Só aquisição de benfeiturinha. Mas no global o orçamento aumentou, não é isso? Aumentou um percentual. De 4%. Exatamente, está lá, 4%. Exatamente. Mas aqui é comparando um ciclo com o outro. Não é o que ele propôs em relação ao que nós estamos aprovando. Mas olha o parágrafo 7, que é a proposta orçamentária do ANS para o próximo ciclo, comparada com o orçamento hora em execução, apresenta decréscimo de 2%. Na realidade, está tendo aumento de 4%, né? Não está claro, não. Eu vou esclarecer isso aqui. Eu vou esclarecer esse item. Porque realmente a tabela não diz com o texto, né? O texto é 2%. E, na verdade, o que a tabela apresenta aqui é uma evolução de 4%, mesmo que tenha havido redução em alguns ídios. Plano de ação, aquisição em benfeiturinha, etc. Serviço da dívida, mais tributos. Mas, na verdade, o valor global é de 527, 527. Eu faço esse esclarecimento. Então, o que precisa realmente deixar mais claro, o que sugere aqui pela tabela é que houve um acréscimo de 4%, ainda que por dentro tem itens, naturalmente, que aumentaram, outros reduziram. A despesa operacional aumentou bastante. E a outra questão importante é verificar se, de fato, o que ele está solicitando, o que nós estamos aprovando é exatamente o que ele solicitou, pelo que sugere. Exatamente. Na tabela aqui, quando ele diz comparado entre o proposto e o aprovado, não é bem isso, né? Comparação entre um ano e outro, né? É, exatamente. E não entre o que ele apresentou e o que nós aprovamos, né? Aliás, esse aqui é o meu sonho de consumo. Se o nosso orçamento fosse aprovado do que nós propusemos, eu vou te falar, estaria muito bom. Não estou com isso defendendo que haja o mesmo corte que houve no nosso orçamento para o INS. Mas o que eu quero me referir é que, ainda que tenha havido avanços importantes na interação com o INS, está dito no voto do doutor Reiv, na fase de elaboração e de submissão do orçamento, mas não é uma tarefa fácil e não é de se imaginar que exatamente o mesmo valor solicitado tenha sido aprovado. É normal que haja algum tipo de análise, enfim, de ressalva. Mas se aqui a análise foi feita e levou a essa aprovação, pelo que está sugerindo aqui, exatamente o valor solicitado. Agora, outra questão aqui que eu coloquei primeiro, eu acho que o pessoal da SFF chegou e não sei se o Reiv sabe informar, se não é a dúvida, é como é que estamos em termos de aprovação da prestação de conta do ONS. Ou seja, nós temos aprovado a prestação de conta regularmente ou não há essa aprovação? Como é que está o processo? Eu não estou com essa informação, agora a gente tem que verificar direto com a SFF. Eu não sei se vocês têm essa informação, se tiver. Fala ao microfone, por favor. Bem, a SFF é o programa de fiscalização e a gente faz uma fiscalização de aprovação da prestação de contas do exercício anterior, acompanhado juntamente com uma fiscalização de conformidade do ONS. Então, o orçamento é fixado esse ano, no ano seguinte a gente vai ter que fazer uma fiscalização da prestação de contas com relação a esse orçamento. Pois é, mas a minha dúvida é dos anos anteriores. Nós temos regularmente aprovado a prestação de contas, temos emitido um ato, um despacho aprovando a prestação? Exato. Temos feito. Até agora todas têm sido aprovadas. Regularmente. Regularmente. De todo fechamento de ciclo nós aprovamos a prestação de contas. Saímos de parte da SFF aprovando. Porque tem coisas pendentes de fiscalização. Vocês mesmos recentemente identificar lá a gestão de aquisição de um sistema que não foi, e foi identificada a necessidade de o ONS ressarcir lá alguma coisa, não foi não? A pendência que a SFF tem no momento é com relação a fiscalização de conformidade do ONS. Com relação a fiscalização da prestação de contas, a gente vem acompanhando normalmente essa aprovação desse orçamento. Não, mas não está claro. Diz o seguinte, se nós aprovamos o orçamento, dizendo que você vai gastar nos itens tais e tais, no limite X, eu imagino que depois ele tem que prestar conta e dizer o que você me autorizou e eu a gastei no valor aprovado ou menos do que aprovado, portanto está aqui uma prestação de conta, como nós fazemos, qualquer outra entidade que tem esse tipo de controle se submete a essa aprovação. Vocês têm aprovado regularmente as contas do ONS? Pois não, Rogério, fala aqui ao microfone. Se não tiver informação, não tem problema, pois vocês digam. É que, salvo engano, essa determinação para emitir um despacho aprovando a prestação de conta do ONS surgiu no ciclo 2012-2013. Essa pendência do projeto em que o senhor comentou, ela é de um ciclo de 2009, que realmente a gente está pedindo para devolver um valor, que a gente viu que o projeto não foi para frente. No último ciclo que nós fiscalizamos, nós emitimos sim o despacho. Então, a partir da determinação da diretoria, a gente está ok com a situação. O para trás, que foi até o ciclo 2011-2012, nós não temos o despacho. Fiscalizamos algumas vezes a prestação de contas, mas a gente não fez o despacho aprovando. Essa é a posição. Então, a partir do ciclo 2012-2013, já está sendo emitido o despacho conforme a determinação da diretoria. Mas, naturalmente, essa orientação alcança os períodos anteriores. Vocês ainda estão ultimando lá os trabalhos, mas tem que ter... A questão está sendo analisada pela assessoria lá do superintendente, de como vamos proceder na aprovação dos ciclos anteriores. Então, não foi passado para a área técnica, isso daí não foi ainda colocado como que nós devemos proceder. Sim, mas é preciso ficar claro o seguinte, a orientação não é só a partir do 2012-2013. Claro que o anterior deve ter um trabalho adicional, que, eventualmente, alguma verificação não foi feita, mas é preciso ficar claro que a orientação é para apreciar, aprovar se a conclusão for nessa direção, mas apreciar e emitir uma posição sobre todas as prestações de contas. O que não pode ficar é pendente, já que é um recurso público, é um orçamento de um recurso público, então é evidente que o gasto realizado com esse recurso tem que ser objeto de aprovação por parte da ANEL. É preciso que isso fique claro. Claro que se ainda não foi feito, deve ter alguma pendência, mas a aprovação não é só a partir do ciclo 12-13. Não, isso foi entendido na determinação da diretoria, só não conseguimos ainda, não verificamos. Tá bom. Eu tenho ainda uma observação, SFF, se vocês têm condições de esclarecer essa questão aí da redução do orçamento e a previsão da redução de 2%, na verdade, na tabela nós estamos vendo que... É que, assim, para a gente comparar o dinheiro no tempo, a gente tem que atualizar o ano anterior. Então, se a gente pegar o 507, atualizar pela inflação e comparar com o 527, há, sim, uma redução de 2,8%. A gente não pode comparar dinheiros em posições diferentes. Então, tem que demonstrar isso, né? Não, mas está colocado... É igual eu brinquei com o outro que ele disse, se tivesse anexado ao processo, ninguém vai entender. Não, mas a gente colocou isso nos parágrafos da nota 10. Pode não estar em uma tabela, isso daí, atualizado, mas que foi explicado na... Eu vou acrescentar aqui essa informação dele aqui, que na verdade é a base do ano anterior e aí corrigido para o ano seguinte, aí dá essa diferença. Agora, uma pergunta, aproveitando ele aqui, esse 527 é o valor proposto por ele ou já sofreu alguma alteração feita por nós? 100% aprovado. Esse é um exemplo a ser seguido, viu? O Ministério do Planejamento nos ouça, né? Não, não, eu só vou fazer um comentário. Antes da aprovação do orçamento, inclusive nos anos anteriores, quando houve a compra, a aquisição lá do novo mobiliário, do enxoval, o que eles falam. Então, assim, antes da aprovação do orçamento, a gente já faz várias interações com eles, várias análises, e daí eles mandaram a proposta até dia 30 de abril. Então, algumas coisas já foram discutidas antes e não foram nem incluídas. Então, isso eu comentei, Rogério, eu tenho conhecimento que realmente o processo de análise da própria preparação do orçamento e submissão, ele tem realmente tido um avanço importante, né? Eu acho que essa interação tem sido um trabalho bem feito por parte da ANEL e do próprio ONS. Então, quando ele se submete, já há uma convergência muito grande naquilo que a ANEL já sinalizou no curso do processo, do que seria aceitável, digamos assim, não é isso? Ok. Tem um, aí talvez a SFF não saiba, porque me parece que não é nem com ela, não sei se está com alguns dos senhores, porque nós também no passado fizemos uma encomenda de revisitar essa questão da forma de custear lá os gastos do ONS e a própria dinâmica do processo orçamentário. Salvo engano, o Julião era relator desse processo, eu não sei se foi redistribuído para algum dos senhores. Foi, está na minha relatoria. Ah, está com o André. Porque é uma coisa que, volta e meia, a gente se depara com essa, um certo incômodo, que a agência reguladora fica aqui com o papel de aprovar o orçamento, de aprovar a prestação de conta de um ente que é regulado e fiscalizado pela ANEL. É um negócio um pouco... Então, há sempre aquele desconforto, se a ANEL diz, não vou aprovar um certo orçamento, a ANEL pode dizer, olha, mas eu não fiz melhor porque você não me deu o orçamento, eu não tive recurso. É a mesma coisa que, às vezes, acontece com a própria ANEL. Olha, você não, eventualmente, não fez bem os seus processos de fiscalização? Sim, porque temos também algum tipo de restrição orçamentária. Então, essa reflexão, eu acho que estará sendo tratada, então, no âmbito desse processo, que, como o doutor André disse, já está com a relatoria do doutor André. Não sei se a área já concluiu também o trabalho, não, você não sabe. Bem, mas essa é uma outra pendência que também tem a ver com o processo de análise e depois da aprovação da prestação de conta do ONS. Ok? Então, o doutor Rei vai incorporar algumas observações aqui que foram feitas. Exatamente, e vou esclarecer essa questão da correção de um ano para o outro. Comparar, realmente, valores na mesma moeda. Mas o fato é, então, que está tendo um decréscimo no orçamento do ONS. É, se considerada a atualização, que é correto, haveria um decréscimo. Bem, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O programa de editoria decidiu, pela emissão de resolução autorizativa, no sentido de aprovar o orçamento do ONS para o ciclo de julho de 2014 a junho de 2015, orçamento esse que, no valor total de R$ 527.748.000,00, está desdobrado, em orçamento de custeio, R$ 488.127.000,00, plano de ação R$ 32.903.000,00, e aquisições e benfeitorias R$ 6.718.000,00. Isso tudo totaliza os R$ 527.748.000,00. E a fonte de recurso para esse orçamento é encargo de uso de transmissão, ou seja, recurso ser pago pelos consumidores via encargo de uso de transmissão de R$ 507.78.000,00,00, dos associados, que isso não é repassado pela tarifa, R$ 15.966.000,00,00, e outras, que é uma disponibilidade de caixa, que certamente sobra de anos anteriores, de R$ 4.000.000,00,00. Totaliza, então, a fonte de R$ 527.748.000,00. Também decidiu a diretoria por determinar a SFF, que instrua o processo administrativo com vista à alteração do período de vigência do orçamento do INS, que passa a ser de julho a junho para de janeiro a dezembro. Passará depois de apreciado o processo que está sendo orientado à instrução. Próximo item.